Vice-Ministro Saúde Bonifácio Mócoli dos Reis, com a Autoridade do Município Aileu, lança sexta-feira vacinação astrazaneca para a equipa ali na frente e ao município Aileu. Vice-Ministro Saúde Bonifácio Mócoli dos Reis, atentam a Imoruca, Astrazaneca, a Rahu vacina a equipa ali na frente com a imunidade da luta sobre o Covid-19. Nós sabemos o exemplo da cidadã Unchira, ato participa e o programa vacinação. Timor-Leste, Hagu, oficialmente lança vacina e Timor-Leste, toma. Nós sabemos que precisa vacina. Ida, pandemia Covid-19 continua a ser ameaça para a saúde pública e o mundo, incluindo Timor-Leste, toda a cidade de Haimuro para tratamento Covid-19. Rua, Covid-19, laos deita, está feita a saúde como impacto negativo para o desenvolvimento do setor cirurgico. Atu foi em fase de cada vacina, laos deita e moro para tratamento, mas de meios para a saia e tem imunidade corporal. Governante, na pela cidadã Unchira, atu voluntariamente a vacina não é para a imunidade física ou contra a Covid-19. Administrador município, o alheu abel da concessão hateten, cidadão roto atu livre russi Covid-19, tem que ralotuir regras OMS no Ministério Saúde, inclui simum vacinação, rodihassai, imunidade, baluta contra vírus, referem. Atau desviar russi surto Covid-19 dan é, ia buatu ade, ida comportamento pessoal cidadania-nia. Buat selu kidadan, nebemake selensi hatete, maka, tem kisher vacinu, vacinassam. Ogin, tempubai leu-nia, temesua selensi, vice-ministro saudi, maka mai lança, kata, a partir de loramohi, toba pulambalu, tuir mai, vacinassam, ia teme município, sihalau, vai teme comunidade sire, ia teme município ras. Ia lançamento nea administrador município, maka sai ema primeiro, bavassina no tuir, maka comandante, pentele, inclui a noa autoridade local sira. Enquanto ia faze primeiro, uma vacinação astrazaneca e aileu, se cobra por cento, ruanulo, rototal, cidadão, atos lima, se anulo, nebesserviço, ia linha frente. Rússi, município, aileu, Tomé Fernandes, RTT.